A CIDADE NO BRASIL Quem fala? Reginaldo. Eu tô aqui com a dona Marilda aqui. E só vou liberar ela se pagar 10 mil dólares ou 100 mil reais. Marilda? Como assim Marilda? Marilda, irmã de Flávia. Marilda, irmã de Flávia. Que? Eu já disse, é a dona Marilda, irmã da Flávia. Se você não pagar o resgate, eu vou retalhar ela todinha. Eu já falei, fala pra ele. Que é sua irmã da Flávia, aquela que morava em Lagoa Itaenga. Eu acho que agora mudou pra Jogatão dos Guararapes, ele vai lembrar. Fala com ele aí, fala com ele aí. Reginaldo, você não tá conhecendo minha avó não, não lembra de mim não, Reginaldo. Eu sou aquela que criou você desde pequenininho. Você era um catatalzinho e eu cuidava de você, trocava suas fraldas. Botava você pra dormir, cantava com essa menina. Que é isso, Reginaldo? Não tá lembrando mais de mim não, é? Não quer nem pra... Deixa eu falar com o Reginaldo. Ó, Reginaldo, fica assim, mano, ó. Esquece isso aí. Não precisa pagar mais porra nenhuma. Pega o dinheiro dela e gaste. Vai curtir. Eu vou pegar a dona Marilda, eu vou botar lá onde eu encontrei, no cantinho sentadinho lá onde ela tava, entendeu? Esquece isso aí. Não precisa pagar nada mais não. Não quer aposentadoria. Eu estava até aí comendo um churrasquinho ainda com o dinheiro dela, com o que você ia me pagar. Mas não precisa mais não, mano. Relaxa, relaxa, relaxa. Que velha chata, velho. Que velha chata. Pense. É pra eu ir embora, é? É pra eu ir embora, velho. Pode ir, pode ir. Ah, mas eu não vou não, eu vou ficar por aqui. Eu não quero não, eu não quero não. Eu vou dar minha aposentadoria pra você. Eu vou lhe ajudar, que eu sei que você é um rapaz muito necessitado. Então vai embora. E pra você estudar. Não, eu não posso vir nem um dia na semana fazer uma faxina aqui no seu muquifo. Pode não. Eu quero meu muquifo assim, com cheiro de rato, migalha. Cheiro de óleo pra todo lado, eu não gosto de... Não, mas eu quero. Eu vou ficar por aqui mesmo, velho. Depois eu levo você lá. Véia chata. Eu vou ficar aqui mesmo. É que eu... Marinete. Pois é, Marinete. Eu tô aqui dando uma focinha nessa casa. Tô fazendo faxina aqui agora, mulher. A casa é ótima. Os moldes são quase limpos. E tem um tal de pózinho branco, que é um trabalheira danada. Eu sempre estive me livrando dele, porque o pózinho insistente, viu? Vira a volta, o pózinho está de volta, Marinete. E aí E aí E aí